Ter uma faca ainda é um sonho não realizado para muitos no CSGO. Ter uma faca bonita, uma faca com uma skin um pouco mais legal, já podemos considerar um luxo para poucos. Há quem ache que uma faca com float bom e um pattern extremamente raro, como Safira, Ruby ou Emerald, é ter uma faca perfeita. Mas acredite, não é. Até uma faca com um pattern raro e um float com dois zeros depois do ponto, pode conter um detalhe que a faz ser mais desvalorizada que uma faca exatamente igual. Quer entender do que eu estou falando? Assista o vídeo até o final. Vocês viram, muitos que utilizaram os cupons DOG31 e DOG32 ganharam facas em sorteios ou então outras skins como agradecimento. Agora temos dois novos cupons, então utilizem o DOG33 e o DOG34 para ganharem 25% de bônus em qualquer depósito no CSGO.net. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, boleto ou até por skins. Então entre lá, acesse o GO.net o melhor site para você abrir caixas. Utilizo alguns dos cupons, manda a print para mim lá no Instagram, aí que você recebe uma skin como agradecimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Mais um vídeo onde eu irei contar para vocês sobre um detalhe aí no mundo das skins que particularmente eu até hoje não vi nunca ninguém falando. E é um detalhe importante principalmente para quem já tem um inventário mais caro, para quem já está fazendo trocas de um nível um pouco maior. E para quem só entra nesse mundo um dia, esse vídeo é importante porque mano, lutando, batalhando, correndo atrás. Um dia você vai chegar em um nível alto e quando você chegar nesse nível alto, essa minha dica de agora será muito importante. Eu também estarei mostrando para vocês aí uma nova aquisição do meu inventário. Então ó, o vídeo de hoje está top, está importante. Já peço aí o like, na moral. O like é muito importante e mano, eu queria fazer um pedido aqui, um pouco diferente para vocês, que é o seguinte. A porcentagem de pessoas que assistem os meus vídeos pela notificação do YouTube é pequena demais. Mas, normalmente, galera, cai no meu vídeo aí, através do recomendado. Então eu peço por favor, mano, você que está vendo esse vídeo, ativa o sininho. Se o sininho já está ativado, desativa e ativa de novo. Fez isso, mano. Tira uma print da tela, manda para mim lá no Instagram, abacacho1337. Eu estarei escolhendo uma pessoa aleatória que mandou a print daqui 24 horas. Então não precisa fazer isso agora correndo não. Assiste o vídeo até o final, depois você vai mandar print. E essa pessoa escolhida vai ganhar uma AWP Asimov. Eu estou fazendo isso, mano, porque é menos de 5% dos nossos viewers que chegam pela notificação. Isso, tipo, é complicado, tá ligado? Mostra que o YouTube não está enviando nossos vídeos. Então, por favor, talvez você, tirando a inscrição e se inscrevendo novamente, talvez isso me ajude, fechou? Mas o sininho é o mais importante. Todo mundo fazendo isso aí, eu tenho que recompensar pelo menos um de vocês. E é isso aí, manos. Vamos lá, rapaziada. Eu tenho uma coleção aí de facas raras no CSGO. Meu inventário hoje está avaliado em pouco mais de R$500. E, mano, com certeza, depois da Dragon Lore, minhas skins prediletas são as facas. E, cara, eu gosto muito de Dopplers com patterns raros, no caso, Safira, principalmente, né? Tanto que eu gosto de Ruby também. Estarei indo atrás de uma, mas não agora, depois, enfim. Sou viciado em Safira. Gosto também de Emerald. Não é à toa que eu tenho uma M9 Emerald e uma Caramba de Emerald. Safira, eu tenho a Butterfly, que vocês conhecem. A M9. Tenho uma Flip também, que agora não está no meu inventário, enfim. O que eu gosto é de faca com pattern raro e com float bom. Ou seja, eu gosto de combinar essas duas coisas. Um float ótimo com pattern raro. Basicamente, eu sou chato. Eu gosto dessas facas mais caras, mais raras, enfim. Por exemplo, a minha M9 Emerald, ela tem o float 0.009. A minha M9 Safira tem o float 0.007. Para quem não entende de float, bem, float é o número que define o desgaste da skin. 0.069 para baixo é tudo Factory New. Quando tem mais de dois zeros depois do ponto, a faca é muito rara. Então aí, acho que vocês já entendem, né? Eu tenho uma Carambit Fade com 99% de fade. Ou seja, um pattern raro, que ela é muito mais rosa. E o float dela também é baixo demais. 0.009. Eu tenho essa outra Carambit aqui, uma Carambit Emerald também, muito rara. Mais de 5 mil dólares. O float não é tão bom. 0.031. Porém, o corner tá lindo. Tá quase perfeito. De qualquer forma, eu irei buscar uma outra Carambit Emerald com float melhor. A minha Butterfly Safira era 0.013. Ou seja, 0.013. E já era linda, já era fantástica. Já era uma das facas mais caras do meu inventário. Chegando aí aos 7 mil dólares. Porém... Troquei de faca. Troquei a minha Butterfly Safira por uma outra Butterfly Safira. No caso, essa daqui que está na tela. Essa é a minha nova Butterfly Safira. E o float 0.007. Olha o float disso daqui, rapaziada. Troquei uma 0.013 por uma 0.007. E aí vocês me perguntam. Cachorro, você fez o upgrade apenas pelo float? É o que vocês devem estar pensando, né? Afinal, Butterfly Safira por Butterfly Safira, o que mudou foi o float. E eu digo que não. Não. Safira já é um pattern. Mas existem diversos patterns diferentes para Butterfly Safira. E a minha Butterfly Safira, ela tinha um detalhe que me incomodava muito. Detalhe que, pra vocês, tenho certeza que a maioria nunca percebeu. Ou, se percebeu, não achou que influenciava no preço ou na valorização da skin. Mas um detalhe que, sim, faz muita diferença quando essa skin é analisada por um colecionador ou algum expert do mundo das skins. Vou mostrar algumas imagens aí da minha antiga Butterfly. E eu quero ver se vocês descobrem. Bem, a minha antiga Butterfly Safira tinha uma mancha escura gigantesca na ponta. Quando eu peguei essa faca, eu não reparei nisso. Eu apenas vi, ah, uma Butterfly Safira com flow 0.01, pedindo pouco VP. Aí eu corri lá, peguei. E depois, com o tempo, eu já notava, pô, essa Butterfly Safira tá um pouco diferente das outras. Não, 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 tipo, eu não sabia o que era. Mas eu sabia que ela tava um pouco diferente. Até que um colecionador me alertou que ela estava com a ponta muito escura. E, mano, comecei a reparar. E, realmente, a ponta estava extremamente escura. Fiquei muito achado com aquilo porque Butterfly Safira era uma das facas que eu mais sonhava em ter novamente. Eu tinha uma no passado, eu me desfiz e me arrependi, sabe, demais. Quando eu peguei essa, eu fiquei muito feliz. E, tipo, por ter pego a Butterfly Safira, digamos, errada, eu fiquei muito chateado. De qualquer forma, de quando eu peguei pra cá, valorizou muito, né? Valorizou a Butterfly e o dólar. E já que o preço das skins é dolarizado, então, pô, eu lucrei muito. Não foi tão suave fazer essa troca. Eu coloquei aquela lovinha branca, então, sim, eu me desfiz do kit branco. Velho, eu tô focado em apenas pegar facas com paternes raros, safiras, rubis, emeralds, feitos em por cento, enfim. Me desfiz daquela luva. Vou me desfazer da faca, bem provável também. Enfim, agora eu tô com a Butterfly Safira, com flow de muito melhor, 0.007. Dois zeros aí depois do ponto. Sem aquela mancha escura gigantesca na ponta. Vamos ver como que tá essa faca, vai. E, mano, essa faca é fenomenal. Eu amo faca Safira, a skin Safira é minha predileta para facas, a M9 é minha predileta, depois é a Butterfly. E essa faca, ela combina muito com a luva Pandora. Com a luva Cobalt-Skulls também. E aqui uma combinação diferenciada, mas que eu particularmente gosto muito, que é com a Vice. Acho que dá um contraste legal a faca Safira com a luva rosa. Fica algo bem extravagante, mas eu gosto. Bem, nessa troca eu também acabei pegando essa faca clássica. Eu queria ter uma faca dessa no meu inventário, tá ligado? Por ser um item, como o nome já diz? Clássico, tá ligado? Um item do CS 1.6. Acho interessante. Vou deixar ela no meu inventário aí, provavelmente. Peguei uma Zimov que eu vou sortear para vocês nesse vídeo, uma Navadia e outra Zimov que já tem destino, né? Também peguei uma Skeleton Scorched, que eu estou fazendo um sorteio já há bastante tempo dessa faca. Eu vou deixar o link aí no comentário fixado para quem queira participar. É isso, mano. Vamos aos poucos aí, deixando o nosso inventário mais top, mais brabo. Estou aqui com essa faquinha, né? Quem quer assistir o vídeo mais cedo sabe de onde eu tirar essa faquinha. Coitado, Flá. Ah, e para quem vai perguntar, sim, essas manchas escuras também existem em outras facas safiras. Em facas rubis é menos aparente, porém em facas Emeralds elas também são bem visíveis. Então, vejam só. A minha M9 Emerald tem essa mancha no playside, ali perto daquele furo. Então, né, podemos notar algumas manchas, porém essa faca não influencia tanto. Já essa faca aqui, ela está mais clean. As manchas escuras não estão tão aparentes. As manchas estão aqui no backside, ó. No backside a gente consegue notar. Então, já temos uma vantagem dessa faca para a minha. Será que fazemos uma... Será que fazemos uma trade? Não, aonde eu encontrei essa faca não está valendo a pena. Então é isso aí, Gui. A primeira oportunidade que você ter é pegar uma faca rubi, safira, Emeralds. Mano, bem provavelmente você vai se empolgar. Ah, uma faca, um pattern é raro, float bom, float ok. Vou pegar, mano. Calma, tenta dar uma analisada aí. Às vezes essa mancha escura não influencia tanto, como é o caso da minha M9 Emeralds. Porém, dependendo da faca, influenciei muito, como foi o caso da minha Butterfly Safira. Então, vai com calma aí, irmão. Vai de boa. A pressa é inimiga da perfeição. E é isso aí, rapaziada. Aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias. Tem vídeo novo às 14h e 19h. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, se inscreva, ative o sininho. Passa aqui todos os dias, nesses dois horários, para de não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado para quem achou até o final. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Eu e eu vou ficando por aqui. E até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337.